Olá, mais uma vez aqui estamos e sejam bem-vindos ao nosso programa da Língua Portuguesa ao Caminho. O meu nome é José Bernardo e aqui mais uma vez da Igreja de São Paulo em Brucovila, onde realizamos estas mensagens, estamos aqui para roubar mais uma. Na semana passada falámos sobretudo, demos um pequeno toque no Espírito Santo e disse que hoje ia falar sobre isso, mas portanto esta mensagem de hoje foi tirada da Epístola de São Paulo aos Efésios e portanto esta mensagem chama-se o mistério da salvação, porque ainda hoje ninguém entende, Deus é o mistério por si próprio e portanto esta mensagem foi tirada dos Efésios e o vou ler, portanto é uma passagem um bocadinho longa e portanto vou começar a ler nos Efésios, portanto no capítulo 1 dos versos 1 ao 14 e portanto é uma passagem longa e vou começar a ler. E aqui estamos portanto nos Efésios no capítulo 1 e vou começar no verso 13 e diz, Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por no alto dos céus nos abençoou com toda a espécie de abençãos espirituais em Cristo. Foi assim que Ele nos escreveu antes da Constituição no mundo, para sermos santos e imaculados diante dos Seus olhos. Predestinou-nos para sermos Seus filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, por Sua livre vontade, para fazer resplandeir a Sua maravilhosa graça, pelo qual nos tornou agradáveis em Seu amado Filho. É nele que temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da Sua graça, que abundantemente derramou sobre nós, com plena sabedoria e discernimento, dando-nos a conhecer o mistério da Sua vontade, segundo o beneplácito que nele de antemão estabelecera, para ser realizado ao comportarem-se os tempos e reunir toda a espia de Cristo, todas as coisas que há no céu e na terra. Foi nele que fomos escolhidos, predestinados conforme o designio daquele que tudo opera, segundo a Sua decisão, da Sua glória. Para servir à celebração da Sua glória, nós que no começo tínhamos esperado em Cristo. Foi nele que vós também, depois de teres ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual acreditastes, fostes marcado pelo Espírito Santo, que tinha sido prometido, o qual é o penhor da nossa herança, enquanto esperamos a completa redenção daqueles que Deus adquiriu para a louvor da Sua glória. Palavra de Deus. Palavra do Senhor. E, portanto, como eu disse, portanto, nesta passagem dos Efésios, portanto, não só fala também sobre o mistério que é a salvação, que, portanto, nunca, neste lado da eternidade, na terra, nunca mesmo vamos entender completamente, mas, portanto, sabemos alguma coisa. Portanto, nesta passagem, Paulo diz-nos, nesta passagem de Escritura, que Deus escolheu-nos em Cristo, antes da Constituição do Mundo, antes do Mundo ser Constituito, nós já estamos escolhidos, portanto, não é fácil entender esta passagem. Portanto, o mistério da salvação depende totalmente em Deus. Isto começou, portanto, foi antes de ser decidido, antes do Mundo ser criado, portanto, muito antes de Cristo, quando veio a esta terra, há cerca de dois mil anos. Nós não somos salvos porque merecemos, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, e, portanto, este mistério da salvação foi originada por Deus antes da nossa existência, como eu já acabei de dizer. Então, como podemos nós tirar a um crédito, como há pessoas que pensam, ok, eu fiz isto, portanto, Deus te deve mal uma coisa, e, portanto, mediante aquilo que eu fiz, é, portanto, isso é que merece a salvação. Isto não é bíblico e, portanto, não está nas escrituras. Então, como podemos nós ter crédito? Pois este mistério foi decidido antes da nossa existência, portanto, é esse o problema. E, portanto, como é que nós podemos ter algum crédito? A Bíblia, por sua vez, diz-nos que Deus escolheu-nos antes da constituição do mundo, como eu disse, no verso 4, a nossa parte é simplesmente responder à convicção do Espírito Santo e, portanto, a oferta que Deus, portanto, nos dá esta graça, que, portanto, quando nós recebemos o Evangelho e, portanto, acreditamos, é nessa altura, portanto, que nós se tornamos crentes e, portanto, como nos diz, vestiremos qualquer sentimento de vaidade ou orgulho, portanto, porque isto, portanto, é uma dádiva de Deus, não porque nós merecemos este mistério, mas Deus aceitou-nos muito antes, ainda quando nós éramos pecadores e, portanto, mais a Índia, pela sua maravilhosa graça, portanto, tudo, graça é algo... O que é que é graça, como nós sabemos em português? É algo que nós recebemos sem pagar, é exatamente o que... Portanto, isto eu dei um copo de café a alguém e dei, ok, tens que me dar uma dólar, portanto, não é da graça, portanto, eu paguei uma dólar, mas, de certo, toma lá de graça, portanto, a graça é alguma coisa, uma dádiva que recebemos, sem, sem termos que pagar, portanto, é este da dádiva de Deus, o dom do Espírito Santo, também que se pode pôr dessa maneira. Portanto, é muito difícil de compreender, como eu disse, como é que Deus nos aceitou, ainda hoje nunca teremos o conhecimento na totalidade, mas em Cristo é que temos a redenção, como ele diz, que é o seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória, como eu li no verso 7 desta passagem de Escritura. Como eu disse, na semana passada, portanto, comecei a falar no Espírito Santo e disse que esta semana iria falar, desenvolver, portanto, mais um... Não na totalidade, porque não é muito difícil, até podíamos estar aqui horas a falar sobre o papel da terceira pessoa da Santíssima Trindade, que, portanto, no momento em que acreditamos do nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa da Santíssima Trindade vem viver em nós, como invendor de nós, e, portanto, é outro mistério que não podemos explicar como isso é possível, mas é o que a Bíblia diz, e, portanto, e nós que acreditamos sabemos que isso é verdade, porque sabemos antes como éramos e depois a transformação e o poder que nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo, começar é pelo trabalho do Espírito Santo, como eu falei, que nós se tornamos seguidores de Cristo ou crentes, portanto, o Espírito Santo é que traz-nos a convicção que há alguma coisa do nosso pecado e que precisamos da salvação. E, portanto, o Espírito Santo produz em nós uma nova vida e até a nossa fé também, a própria fé é uma dada e outro dom do Espírito e também uma dada do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo guia-nos, também é outro papel, portanto, que o Espírito Santo tem, dá-nos poder, como falem, portanto, por exemplo, sem o Espírito Santo não podemos viver a vida cristã. Quero-vos lembrar como os apóstolos, vos que sabeis um bocadinho das Escrituras, mas que os apóstolos, portanto, quando Jesus, na noite em que foi entregado, os apóstolos todos fugiram, excepto o mais novo, o apóstolo João, com a Nossa Senhora, que ficaram perto da cruz e, portanto, esse foi o único apóstolo que os outros todos, portanto, saíram e, portanto, com medo da perseguição, ou do medo de ser... Mas, quando receberam o Espírito Santo no Pentecoste, portanto, tornaram-se com um complemento diferente, o poder, e depois não tinham medo de proclamar a mensagem do Evangelho nas sinagogas, em todo lugar, mesmo depois de ser perseguidos. E, portanto, alguma coisa se passou de novo e, portanto, é o poder do Espírito Santo que o Espírito Santo, e restreio também os nossos má intenções, portanto, nós, portanto, não somos maiores todos porque o Espírito Santo, por vezes, faz uma barreira para dar-nos o sinal que nós estamos indo no lugar errado e, portanto, faz o restreino a nós e, portanto, mas, sobretudo, um dos papéis mais importantes é transformar-nos na imagem do Nosso Senhor Espírito. Portanto, um processo que leva à santificação que é o trabalho do Espírito Santo e o trabalho de circunstâncias e, portanto, situações que nós temos e, portanto, isso é o que nos leva a crescer espiritualmente. Portanto, o outro, portanto, quando o Espírito Santo controla as nossas vidas, pois produzem nós muito fruto, é, portanto, Jesus mesmo o disse no Evangelho de São João no capítulo 15 e ele diz, portanto, como a vara está ligada ou, portanto, a vinha, portanto, as varas estão ligadas à videira, bosta de bosta está ligada a mim, portanto, essa ligação podemos pôr deste modo, o Espírito Santo é que nos unes que Jesus prometeu quando ia subir ao céu que ia mandar o Consolador ou, por outras palavras, outro nome que se dá ao Espírito Santo e que ele ia se manifestar quando ele ascendeu ao céu e, portanto, isso ocorreu isso acontecer, como ele disse no Pentecoste. Quando o Espírito Santo controla as nossas vidas depois produz em nós o fruto, portanto, o fruto do Espírito, como eu falei. É mediante a fé, portanto, nós podemos ter o Espírito Santo, como é que eu posso adquirir o dom do Espírito Santo? É como, como eu digo sempre nos fins do programa, temos que se arrepender dos nossos pecados e receber Jesus como o nosso pessoal salvador e, portanto, a partir daí, nesse momento que se tornamos crentes, portanto, o Espírito Santo vem viver, toma residência nos nossos corações e, portanto, é aquilo que nos dá o poder e ligar-nos com a servíssima treinada. Sobretudo, como eu disse, um dos trabalhos do Espírito Santo é o nosso crescimento espiritual. como é então como é que recebemos o dom do Espírito Santo como eu falei, portanto, a Bíblia diz-nos e, portanto, isto foi o verso 13 e 14 que eu li nesta passagem dos Efésios e o que é que nos diz? Foi nele Jesus, portanto, já faço a interpretação que vós também depois de teres ouvido a palavra da salvação que é a palavra da verdade ou é o Evangelho, o Evangelho da vossa salvação no qual acreditaste, aí está, no qual acreditaste, no qual acreditaste, fostes marcados com o selo do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é como um, quando nós, como eu disse, depois, quando acreditamos, o Espírito Santo, portanto, o Mestre da Passagem diz, que nos cela, é como que pertencemos a uma tatuagem e não dar um exemplo e, portanto, como nós pertencemos a, somos membros da Santíssima da Trinidade. E, portanto, fostes marcados pelo Espírito Santo como se tinha sido prometido, o qual, portanto, é o penhor da nossa herança enquanto esperamos a completa redenção daquilo que que Deus adquiriu para a louvor da sua glória. Portanto, interpretando esse último verso, o 14, portanto, o que é que diz? Portanto, quando recebemos o Espírito Santo, o que é o penhor da sua glória. Portanto, quando dar um exemplo como temos uma casa, portanto, temos o primeiro pagamento, portanto, a casa não é nossa, mas, portanto, já estamos dentro da casa. Portanto, isso é o que significa o Espírito Santo. Já é o nosso pagamento que temos já na casa e um dia quando, como herdei, então recebemos a totalidade como a redenção do nosso corpo e, portanto, a resurreição, portanto, isto, portanto, mas até lá, portanto, o Espírito Santo é o penhor ou, portanto, o pagamento que pusemos em baixo que já temos, já estamos na casa, só quando acabar esta vida então é que recebemos todos os direitos como filhos de Deus. E, portanto, esta era a mensagem que eu tinha, portanto, para hoje. Esta passagem dos efeitos foi bastante difícil por vezes de interpretar e, portanto, diz-nos o que é salvação, mas, portanto, de maneira, como é nos versos 13 e 14, como adquirimos, como sempre eu digo, tem sempre por arrependimento e, portanto, e que recebemos o dom do Espírito Santo como eu resumido que nos ajuda a viver a vida cristã e dá-nos o poder para nos recuarmos e prosseguirmos em frente. E, portanto, nos próximos programas é falar-me em uma área do Espírito Santo, isto foi só um pequeno toque que demos hoje aqui. E, portanto, nunca quero deixar de terminar nenhum programa, como sempre digo, de vos convidar a salvação e, portanto, receber Jesus Cristo como o pessoal salvador, o que eu tenho que fazer, sempre que eu digo, a única maneira de estarmos direitos com Deus é pelo arrependimento e isso é por toda a Bíblia, diz-me, e, portanto, neste caso, portanto, Jesus morreu por nossos pecados e há cerca de dois mil anos, o que é que tenho de fazer? uma oração como esta, Senhor, tendo piedade de mim, eu sou um pecador, venda a minha vida, eu quero receber o Espírito Santo e um dia ter um lugar no vosso eterno reino. E, portanto, com uma prece como esta, assim, eu penso que serás convertidos e, portanto, com a partir daí o Espírito Santo começa e a partir de começar a transformação aos poucos e, portanto, e nós tornarmos irmãos e irmãs em Cristo. e, portanto, esta foi a mensagem que era que deixaram, estamos perto das eleições e, em especial, aqueles que, nós, os crentes, não aquele candidato, temos que ver com aquele que, pelo menos, segue mais a palavra de Deus. E, portanto, quero deixar aqui uma oração, portanto, para esta, e pede-me que se siga alastrando e mais na Europa e aqui também, que Deus tenha piedade de nós e, portanto, dê sabedoria aos cientistas e, portanto, que um dia Deus está em controle que venham com uma vacina e, portanto, vapor o termo a isto e, portanto, para termos uma vida normal e, portanto, mas até lá, portanto, temos que perseguir e Deus dê-nos o espírito de perseverança, não de cobradiço para seguir em frente e nunca desistirmos e, portanto, essa é a nossa missão. E, portanto, esta foi a mensagem e, portanto, vós, portanto, até à próxima semana tenham uma boa semana e que Deus vos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, meu nome é Gio Bernardo e, mais de novo, estamos aqui na Escola de São Paulo para o nosso programa em português Cofi de Jú que estou fazendo agora. Nós terminamos outra mensagem em português e hoje falamos sobre a missão e a missão é uma missão mas a missão de salvação não é realmente entendido com a missão de eternidade e, hoje, essa mensagem foi tomada do Epístolo de São Paulo para o Efésios e eu vou ler um passage 14 versos é um pouco mais longo e eu vou começar de versos 3 para versos 14 e o Bíblê diz a missão to the God and the Father of our Lord Jesus Christ. For in our union with Christ, He has blessed us by giving us every spiritual blessing in the heavenly world. Even before the world has made, God already chooses us to be through our union with Christ, so you will be holy and doubtful before Him. Because of His love, because of His love, God had already decided that through Jesus Christ He would make us His Son. This was His pleasure and purpose. Let us praise God for His glorious grace, for the free gift He gave to us in this dear Son. For by the sacrificial death of Christ we are set free, that these our sins are forgiven. How great is the grace of God, which He gave to us in such a large measure, in all this reason and insight. God did what He had proposed and made known to us the secret plan He had already decided to complete by the means of Christ. This plan which God will complete when the time is right is to bring all the creation together, everything in heaven and on earth, with Christ as dead. All things are done according to God's plan and decision, and God chooses us to be His own people, in union with Christ because of His own purpose based on what He had decided from the very beginning. Let us then, who are the first to hope in Christ, praise God's glory. And you also become God's people when you heard the true message, the good news that brought your salvation. You believe in Christ, and God put His stamp of ownership on you by giving the Holy Spirit, He had promised. The Holy Spirit is the guarantee that we shall receive what God has promised His people and His assurers that God will give complete freedom for those who are His let us praise His glory. The word of the Lord. So, as I said this week, the title is the mystery of salvation. As I read, especially the verse 13, 14, it talks about when you heard the word of truth, the gospel of salvation, you are the believer, you are sealed with the Holy Spirit. So, we're going to talk a little bit later with the Holy Spirit too. So, to start, Paul revealed us in this passage of Scripture, that God chose us in Christ before the foundation of the world that this passage says. And, we might like to think we did something that made our Heavenly Father, you know, accept us in that passage, but something good we have done or but the truth, the only thing you can offer God is our sins because He cannot offer anything to Him, you know, and this mystery was set before the foundation of the world. or how can you and I take any credit for that, you know, that's, now there is a, if there is a person worth saving, but simply is not the case like that because, you know, we have absolutely do nothing to offer God except our sins as I said and if you choose us before the foundation of the world, how cold possibly you take any credit for, for something that happened before, even we, our existence, so, it was before you and I come into this world, so, so, that's, not salvation was the total work of God and by the means of Jesus on the cross and by the shedding of this blood, that's, is the base or you are accepting in God's family as His followers, that's only the only way as the Bible says, especially in this passage in the last, in the last three verses, God shows us not when you are saved, that's another, this is from the Romans, but before, we had anything not worth to do, you know, God is still a virgin, while we are sinners, God sent His Son, we know, and the Bible said in Romans, you know, nobody can die for a good person, so, but our Lord died while we are still sinners, and, in fact, in fact, long before we even come into existence, our part was simple, like it is today, to respond to the, to the conviction of the Holy Spirit, and the Holy Spirit will convict us with all we are sinners, and we need, we need forgiveness, and that's another work of the Holy Spirit, we even need that to convict us to when we become believers. The offer of forgiveness by the Son, and the love of His Heavenly Father, so, that should remove any sense of proud, or about, we are saved, because we should be grateful, because we, we can, we can give nothing to God, as I said, except our sins, and we accept our sins, and the way He accepts us, like I said, even today is a mystery, why God used that, the shedding of the blood on the, and the wall through the Bible, used the animal sacrifice before our Lord came to this world, was the way the atonement for sins, the special Hebrew people, when they have, they start, when they have that tent of meeting, when it was the Ark of the Covenant, and they started that sacrificial, and the years later, in the temple, until the temple was destroyed in 780, so it was that, and our Lord fulfilled that sacrificial system of atonement for sin, and that was always a partial atonement, because every, every year, the high priest goes again in the Holy of Olives with the blood, not his own, but he got blood and spread in the mercy seed, and he does that process on a time, a year in the day of the torment, so we have nothing to do with salvation, God was a work of life, God was a second receiver, that gift the Lord gave to us by repenting and believing in the gospel as I mentioned in verse 13 of this passage. What even more amazing, and not just because of our salvation, is the permanence of that, you know, choosing us to be all and blameless forever, that's what this pastor says in verse 4 and 5, and God predestined us to become his adopted children and heirs of his kingdom, and our future in heaven is not only from, free from the penalty and the power of sin, but also free from sin is very existence because like you read in the last book of the Bible Revelation, nothing unclean can enter in the city, so the Holy City, only those that are washed by the blood of the Lamb, so those who are only the blood of Christ, so you have access to that, the Holy City is one metaphor for salvation but also free us from, as I said, the very existence of sin and never again will be succumbed over there by unrushed or temptation because you will not be in a bar to tempt us to do that, the enemy always be separated from, he don't have access to the Holy City of God, you know, this Holy City is the, heaven was the God, his domain, the Bible called the third heaven and as I said, next week I promise to speak a little bit about the Holy Spirit, it's not, I cannot do again but just to give a little, a few roles of the Holy Spirit in the life of believers, you know, as we are and the Holy Spirit, you become, the first of all, you become Christians by the conviction of the Holy Spirit, the Holy Spirit convict us, we need forgiveness, you need something that's wrong with us, something that seems separated from God and that's sometimes make us feel guilt or something is missing on our life, what is that is missing? It's God that's missing when you receive Jesus as our personal Savior so that the longing ends and the Holy Spirit, the Bible says, when you become, the Holy Spirit come in dwellers as believers. The Spirit brings new life and even our faith, as I said, even our faith is a gift from the Spirit. It's another mystery if you can really try and explain this side of eternity and when the role the Spirit instructs us, guides us and gives us the power to live the Christian life and he ends the boundaries of the evil desires too. He puts like a restrain sometimes doesn't mean we never but the Holy Spirit God uses us like restrain us to go to it's like alarm when we go to the wrong path the Holy Spirit warning us we don't go in the right direction and it's one of the rules of the Holy Spirit does in our life. When the Holy Spirit controls us he produces fruit and as Jesus said in the 4 Gaspel of Gen 15 he gives that a metaphor about the vine and branches he says without me can do nothing and we promise in the following chapter 16 when he ascended to heaven he sends the counselor there is another name from the Holy Spirit and that will be with us until we meet the Lord so the Holy Spirit always come and we receive and he goes with us until we meet the Lord face to face and when he produces fruit in us as I said he strengthens and guidance and he helped one of the roles of the Holy Spirit very important is help us to grow spiritual maturing as you know he's a step by step but he's the work of the Holy Spirit and Bible says as I mentioned in the last chapter of this passage from Ephesians 13 and 14 the Bible says in in verse 14 verse 14 this is the pledge of our inherentes toward redemption as God's own people to the praise of His glory. So, verse 14 what it said, the Holy Spirit is like the pledge, it's like when you put money in the down payment in the house, so you put the down payment so the Holy Spirit to interpret these passages become like a down payment or like a pledge, already we are in the house because, but we don't receive, we have not the full rights, so the full rights you receive when this life ends and the resurrected body and the full heirs of Christ, but this happen when Christ comes before or you and I meet Him face to face and that you become real you receive all the full package that put this way and so and with this verse, you know, what you got much to do to receive the Holy Spirit as I said what this passage said in the 13th when you word of truth, the gospel of your salvation and death, believe it and you can hear the gospel and believe the gospel is the message about the life, death and resurrection and the sense of the Lord Jesus Christ that's the gospel you don't have anything that life, that resurrection, that's a mystery real, we call a mystery because, you know but that mystery that you become believers only believe in in the sacrifice of this work in the cross not our works we are saved by works but not ours the work of our Lord Jesus Christ about 2,000 years ago and if you never receive Christ as your personal savior again I invite you tell the Lord Jesus Christ I am a sinner come into my life you send your word if I repent and I you you have the power to forgive my sins in the places you pay the price about 2,000 years ago that's the only way you can go right if you do that and you become the well the only spirit in value and you become a shadow of God I never want to finish in this year of election you know I know I want to say the AOB but you know we got to ask believers in Christ you see the candidato you know at least go follow more the God's word and about the believers and the moral issues and everything I pray for God to give us wisdom and choose the right way and I pray to again for the pandemic all worldwide and God give wisdom and knowledge to the scientists or the whatever doctors to come with the vaccine and put in on this pandemic or the Lord they can do himself if he's willing to end up this worldwide pandemic and I pray special for those that they work with the sick and God give them strength and fortitude and to give them to help in their missions to help those that they really need help and those who die God may receive receive them in this and so this was the message for this week I pray that we have a nice weekend God bless you in name of the Father the Son and Holy Spirit Amen and now God willing I will be here next week in the Son I I I I I I I